Olá pessoal, eu vou passar aqui hoje para vocês, ensinar hoje para vocês aqui, para vocês que gostam de violão, que gostam de violão solo, a música Tico Tico no Fubá. Nós vamos aprender ela de uma maneira simples e prática. Nós vamos tocar a música bem lento, certo? Então eu vou ensinar aqui para vocês, Tico Tico no Fubá. E essa aula que eu estou passando, se encontra no canal do Youtube, Professor Ademir. Então eu vou passar essa aula, e depois quem quiser seguir, aprender o Tico Tico no Fubá, se inscreve no canal Professor Ademir do Youtube. Lá vai ter a aula da música Tico Tico no Fubá. Certo? Nós vamos começar com a introdução, nós vamos dividir em várias partes. Certo, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos tocar a música bem lento. Primeiro nós vamos começar com a introdução. Então como que seria a introdução da música? A introdução da música é dessa forma. Nós vamos tocar bem lento para aprender. Vai ficar assim. Repetindo novamente, bem lento. Essa é a introdução. Agora começando, bem lento. A introdução da música é da música. Então, nós tocamos aí a introdução e a primeira parte, certo então, pessoal?